O pique é esse hein Se perder aqui na favela você vai perder o juízo Com Salatiel você vai perder o juízo Não adianta vir falar que você quer compromisso Quando eu quiser fuder te ligo Não adianta ficar pra baixar que vai ser namorada Não adianta ficar pra baixar que vai ser namorada Fica tranquila mulher Quando eu quiser fuder te ligo Quando eu quiser fuder te ligo Quando eu quiser fuder te ligo Te ligo, te ligo Tá me ouvindo aí, DJ L&D O pique é esse hein Se perder aqui na favela você vai perder o juízo Com Salatiel você vai perder o juízo Não adianta vir falar que você quer compromisso Quando eu quiser fuder te ligo Quando eu quiser fuder te ligo Quando eu quiser fuder te ligo Te ligo, te ligo Quando eu quiser fuder te ligo Não adianta ficar pra baixar que vai ser namorada Não adianta ficar pra baixar que vai ser namorada Não adianta ficar pra baixar que vai ser namorada Fica tranquila mulher Quando eu quiser fuder te ligo Quando eu quiser fuder te ligo Quando eu quiser fuder te ligo Te ligo, te ligo Quando eu quiser fuder te ligo Te ligo, te ligo